Com cara feita de paixões desiguais Vida torta por estender Agarro as pontas, corto os laços a mais Erva daninha a crescer Enredo a vida com projetos a mais Encontro fome, vi o chusteiro Sou praga e ceiva, trago o pólen que mais Erva daninha a crescer São paixões, flores e postais Erva daninha a crescer Dispersa tensões em curto finais Erva daninha por colher Inquietações, amores coloçais Erva daninha a florescer Treinada intenções, tu lidas as razões Erva daninha pra viver Acabo um disco, entrego um isco por catar Encontrei tudo o que dizei Arredo as penas, lanço as flores e os postais Erva daninha a florescer São paixões São paixões, flores e postais Erva daninha a crescer Dispersa tensões em curto finais Erva daninha por colher Inquietações, amores coloçais Erva daninha a crescer Treinada intenções, tu lidas as razões Erva daninha pra viver Erva daninha a crescer São paixões, flores e postais Erva daninha a crescer Dispersa tensões em curto finais Erva daninha por colher Inquietações, amores coloçais Erva daninha a florescer Treinada intenções, tu lidas as razões Erva daninha pra viver Erva daninha a crescer Irre daninha a crescer Erva daninha a crescer Erva daninha a crescer